Boa tarde a todos. A minha ausência não foi assim muito grande, mas eu agora infelizmente não posso também dispor do tempo que dispunha. Bom, hoje quero-vos apresentar o PROS, já na sua versão beta 2, e vamos aqui tentar perceber uma coisa. Bom, isto para já funciona, como vocês estão a verificar, funciona como no Ubuntu. Portanto, eu mesmo se maximizar a janela, aqui é nesta barra superior do PROS que nós temos as ferramentas, os marcadores, por aí fora. Isto é uma das coisas que eu não gosto, porque faz-me falta aqui esta minha barra, e depois quando abrimos mais do que uma aplicação, é uma baralhação. Vamos aqui abrir também, já viram? Portanto, eu agora, ok, aqui vou também minimizar, e é uma baralhação. Aqui podemos ir, indo aqui ao canto, aquele canto superior esquerdo, temos tudo o que nós temos, as aplicações temos abertas, aqui abaixo, aqui no canto inferior esquerdo, temos os vários ambientes de trabalho, que neste momento são dois, mas que nós podemos definir muito mais, mas isto para mim é um ponto negativo, ah, pois lá está, estão a ver? É que eu, sinceramente, depois tenho que maximizar isto, fechar, sair, será que é este? Nós já não sabemos muito bem qual é o que estamos a, portanto isto para mim, qual é a aplicação que estamos a fechar, é um inconveniente que eu também sinto no Ubuntu e que infelizmente a PROS, portanto, acabou também por adotar. Bom, mas basicamente o que é que estamos aqui a falar? Estamos aqui a falar de um sistema que está a ficar bastante polido e eu estive a ver, portanto, alguns vídeos porque não instalei o PROS 6 e desde o PROS 6, portanto, na versão 7 ele estava muito bugado, aqui na versão 8 sinto, portanto, bastante mais consistente este é um sistema operativo que tem muitas aplicações que foram desenvolvidas para a equipa do Elementari e que são comuns e também, portanto, como sabem o Elementari também já viu a versão final e provavelmente também haverá aqui, para esta estabilidade, também estará a contribuir certamente também a estabilidade que foi conseguida com a versão final do Elementari, que está estável sem qualquer tipo de dúvida. aliás, é a minha distribuição do dia-a-dia, enquanto não sai o Ubuntu, vamos ver, portanto, porque já não me entendo muito bem com o Ubuntu 13.4, não é, não me entendo bem, quer dizer, já preciso de outras, já sinto falta daquilo que sinto no 13.10, mas como ainda não está, não está, não está ainda, 13.10, não está ainda com estabilidade suficiente para usar diariamente, estou a usar, de facto, o Elementari e recomendo, digo-vos, recomendo. Qualquer das formas, nesta Beta 2, houve aqui algumas novidades que foram introduzidas e que acabam por ser interessantes, isto, esta ferramenta que nós no Elementari temos que ir fazer o download do Elementari Tweak para termos, já vem instalada, já vem por definição instalada nesta, nesta distribuição PeerOS 8. O que é que esta MyPeer, bom, isto vem aqui com estas aplicações, com o CleanMyPeer, que é sempre bem-vindo, vem aqui com o MyPeer 6 que dá para fazermos aqui uma quantidade de tweaks, e, portanto, e funcionam estes tweaks, portanto, não há dúvida. Agora, não sei porque isto ficou aqui um bocadinho misturado, porque eu fiz uma atualização, agora mesmo, mas isto tem estado bastante bem, era uma das coisas, portanto, que funcionava mal no Peer 8, no Peer 7, perdão, e depois vem aqui onde é que isto está. Isto é Cloud, que também está a funcionar bem, isto é o Peer Contacts, que eu, sinceramente, já adicionei aqui o meu contacto, mas não vejo grande vantagem quando se tem, por exemplo, o Thunderbird, em que, que é, portanto, fantástico, o que é que diz para aqui, correio, ok, que é fantástico, tem um livro de endereços bastante, bastante, bastante eficaz. Como vocês podem ver, toda esta interface, é uma interface bastante polida. A Thunderbird tem parado um bocadinho o desenvolvimento, a Fundação Mozilla, é pena, porque este correio de e-mail é um correio muito competente. Depois, sem ainda adicionarmos a gestão de contactos, que tem um nome que eu agora, estava, estava-me a tentar lembrar, mas não me lembro. Então, isso ainda fica uma ferramenta mais consistente. Mas eu, não estou aqui a ver, eu, parece que tinha isto aqui, na barra, na, esta é a Planck, portanto, esta doca, aqui de baixo, mas que é um antivírus, que, entretanto, aqui está, não, não é isto, desculpa, é o Peer Security, que vem nesta Beta 2, e está aqui com alguns problemas realmente gráficos, mas tem o antivírus ativo, tem o HotKit também ativo, e a Firewall vem, portanto, inativa. Quem quiser pode ativar a Firewall, isto é bem-vindo, porque o Linux está a crescer muito, e, de facto, começam a haver notícias, já, de alguns malwares que são produzidos para o próprio, aqui para a própria, para o próprio Linux. E isso começa a ser um bocadinho complicado. Apesar que o Linux, como tem várias famílias, as coisas não são iguais, nem os pacotes DEB, quer dizer, são iguais, eu não posso instalar um pacote DEB que tem caminhos diferentes, por exemplo, se for um pacote que esteja direcionado para o Ubuntu e derivados. Não posso instalar esse pacote num DEB and Pur, portanto, vocês vejam que as coisas, às tantas, não são bem assim, e o Linux, enquanto tiver esta, talvez, vamos chamar-lhe assim, esta fragmentação, com diversas famílias, com diversos formatos de pacotes, etc., vai ser muito complicado para acres levarem a cabo, de uma forma consistente, um ataque a esse sistema operativo. No entanto, o que é que a gente aqui pode ver? No entanto, é preciso termos cuidado com isso, não é? E acho bem que comecem a aparecer distribuições que já tenham essa preocupação em mente e que tragam já nativamente este tipo de ferramentas. Depois, isto aqui, eu ainda não gosto, espero que eles mudem um bocado este polimento, esta interface, acho-a muito pouco ainda polida, não gosto deste acabamento. Isto aqui é para nós fazermos a busca de fecheiros e funciona bem, fecheiros e, portanto, se tivermos dentro desta sobrepasta, se tivermos uma série de, digamos, de fecheiros, se soubemos o nome, ou pelo menos isto vai à procura, e de uma forma bastante consistente. Os icons também, portanto, são, vêm do, vêm do Elementary OS, aqui vocês têm, nesta barra esquerda, têm os vossos, as vossas unidades, os vossos discos internos, e, portanto, no caso, também haver aqui pens, discos externos, etc., tudo isto aparece aqui. Temos também aqui acesso à nossa área de trabalho, documentos, imagens, que neste momento não tem nada, porque vídeos, já está aqui qualquer coisa, porque eu estou a gravar, e isto aqui já entrávamos depois, então, na parte do nosso sistema operativo, e tínhamos que andar a navegar para aqui, para podermos, por exemplo, sei lá, se quiséssemos meter uns icons, isso é de fazer um vídeo para vos mostrar como é que isto se faz, que não sejam de instalação automática, como é que nós podemos arrastar os icons, e para que parte é que podemos, e etc. Isso vai ficando, eu vou dizendo o que vou fazendo, mas depois aparecem tantas distribuições, e o meu tempo não é muito. Bom, aqui no Launchpad, temos isto de uma forma bastante elegante, não é? Todas aqui as aplicações que temos, eu ainda instalei muito poucas, instalei só o LibreOffice, que não vinha, portanto, esta é uma distribuição, que prima, tal como no iOS, no iOS, no Elementare, OS. O Elementare também traz muito pouca coisa, traz as ferramentas que são, são, digamos, nativas do Elementare, e depois somos nós que temos que, a pouco e a pouco, fazer, portanto, as nossas, fazer, portanto, instalar à nossa medida as diversas ferramentas que necessitamos. Isto está dividido por categorias, acessórios, escritório, ferramentas, gráficos, internet, instalei o Chrome, porque o navegador pré-definido é o Firefox, outros, que este é um leitor de vídeo, só em vídeo, só em vídeo, não percebo porque é que não apareceu ali, agora, só em vídeo, não percebo porque é que não aparece o MyTheater, que é de vídeo, mas pronto, ok, vamos dar de barato. Isto é aqui, clicamos aqui, temos todas as aplicações, como vocês veem, neste momento só tenho duas páginas e não estão completas de aplicações, como digo, basicamente instalei o Google Chrome, instalei o LibreOffice e instalei o programa que estou neste momento a fazer gravação. Para sairmos daqui, basta clicar com o lado direito do rato e saímos deste lá um espado. O que é que isto também traz de muito interessante? Que já não é novo, mas que o Linux cada vez está a tornar-se mais fácil. Nós temos aqui o PIR PPA Maneja, portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós podemos adicionar um PPA, por exemplo, temos que pôr aqui a nossa password de administrador, e o que nós tínhamos que fazer era, imaginem, vamos aqui, portanto, mesmo ao Firefox, que agora não me está a apedecer, ir ali ao Chrome, e vamos dizer que queríamos, deixem-me, não sei se o Audácios tem um PPA, mas vamos aqui, Audácios, PPA, PPA, ops, pelos vistos é capaz de ter, via PPA. O que é que nós tínhamos aqui que fazer? Sem grandes confusões, temos que ir aqui à procura do PPA, onde é que ele está? O PPA está aqui, ou seja, nós só tínhamos que copiar isto, ok? Aqui está, copiar, meter aqui, passed, não sei porque que isto, Added in PPA, e neste momento ele já está adicionado, has been added successfully, agora, se eu fizer, se eu, fizer uma releitura, isto já vai estar, já vai estar, aqui podemos gerenciar os PPAs, deixem-me ver se está cá ou não, já cá está adicionado, vamos fazer aqui um update, e ele já fez um update, e vamos fazer close, já lá vamos ver como é que vamos poder fazer, como é que podemos fazer aqui, verificar se está tudo ou não está, portanto, instalado, como é que vamos instalar o Audacios a seguir, tem aqui esta funcionalidade, que é instalar pacotes, vocês escutam estar a abrir aqui nesta distribuição, ou noutra qualquer, que é que instale o YPPA, que é uma abreviatura Dior PPA, se nós soubemos o nome do programa, eu preciso do Blender, que é um programa que faz desenhos em 3D, eu escrevi o nome do programa e faço só install, e neste momento ele já está a instalar, depois se eu quiser ver os detalhes, é só clicar aqui, e estava no fundo de uma consola, mas vejam a facilidade, neste momento, o Linux começa a ter em relação a Windows, aqui, portanto, e depois há outra coisa, aqui nós podemos pôr ainda, ainda podemos fazer next, 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 se houver, que não há, não é? mas vocês todos sabem que no Windows isso não é possível, realmente com esta facilidade de instalar pacotes, escusa-se estar a saber os comandos todos, o da apte, etc, não é? get, menos f, install, já não é preciso estar com essas confusões todas, realmente, o Linux neste momento, com as ferramentas que vai tendo, tem de facto, o que eu noto é que, portanto, é relativamente lento, o download destes, por aqui, por este método, é muito mais rápido, rápido se nós fizermos via consola, ou eventualmente via centro de software, que neste caso concreto, eu queria ver se ele começava, se ele terminava, só para vocês verem como é que isto funciona, porque eu, entretanto, já vou-vos mostrar, como é que nós conseguimos fazer um, fazer reler, todas as nossas fontes, que eu decinei, portanto, o Audacios também, o PPA do Audacios, pronto, ele neste momento está, já está, portanto, a descomprimir, e já está, vai começar, dentro de pouco, já está a processar, e vai começar a instalar, a seguir, portanto, vejam, aqui o que demora, de facto, um pouco mais, é o download, que é, portanto, a velocidade não é muito grande, agora, nós já podemos fazer close, fomos aqui, portanto, vamos aqui à procura, Blender, e já cá está, como vocês podem ver, instalado, portanto, de uma forma extremamente simples, como vocês viram, esta distribuição, não traz, de facto, um centro de software, do Ubuntu, como traz o Elementary, e optaram, por usar, portanto, aqui, o gestor de pacotes, é o Synaptic, que, simultaneamente, é também, portanto, digamos, o centro de software, do PROS, e o programador, com este, com o Synaptic, já na versão 7, assim o era, disponibiliza, aqui no Synaptic, compilações, inclusivamente, Kernel, neste momento, o Kernel, que está a ser usado, acho que é o 3.8, vamos aqui pôr, o Name, menos R, e é o 3.8.0, traço 30, portanto, é um Kernel, que já, pois, que já neste momento, é um Kernel, que está desatualizado, porque já estamos no 3.11, mas, o que o programador fará, certamente, quando a distribuição, vir, portanto, já a sua versão final, será depois, disponibilizar via Synaptic, ele depois, portanto, no site dele, ele coloca, portanto, um novo Kernel, portanto, isso é uma grande vantagem. O que é que nós vamos aqui fazer, para ver se há ou não há atualizações, e tem que, e eu acho que tem que haver, porque eu adicionei um PPA, vamos fazer aqui Reload, e, portanto, ele neste momento, está-nos a ler as fontes todas, e neste caso, o PPA é uma fonte, de software, isto aqui, portanto, a parte, ele está a falhar, mas é, portanto, as traduções, para o inglês dos Estados Unidos, etc. E agora, vamos dizer, queremos marcar todos os updates, e cá está, eu marcar, e vamos apply, e vamos, e vamos fazer o download, eu não sei, se ele está a fazer, ele está a instalar, a música, o programa música, e não o audáceos, será? Vamos ver, vamos lá aqui, ao nosso launchpad, e vamos lá ver, como veem, ele é transparente, vocês conseguem ver aqui por baixo, não é? É de muita elegância mesmo, o audáceos não está, porque se não, estava já aqui, exato, então, será o music que ele atualizou, pois é, este programa, é, o music, ok, portanto, que, que já era o programa dele, para ler música, o que é que aconteceu, para aqui, aqui as configurações, se autenticar, o ppa-purgo-manual, não, não queremos isto, também assim, mas, bom, eu não percebi, porque é que ele não instalou o audáceos, mas, vamos, vamos novamente fazer aqui, então, para vocês perceberem, com o ppa-manager, novamente, para instalar pacotes, vamos para a nossa password, temos sempre para a nossa password, e vamos, então, escrever audáceos, e vamos mandá-lo instalar, isto, provavelmente, ainda está, portanto, aqui com alguns problemas, porque ele devia meter, logo, mas estão a ver, isto foi rápido, aqui foi rápido, isto, cada vez, está-se a facilitar mais, no Linux, não é? Isto, é basicamente, uma instalação, por via gráfica, portanto, agora vamos, vamos ver aqui, então, audáceos, se já cá está ou não, cá está ele, audáceos, e já está aqui o programa, que está ainda, com a interface, do Winamp, mas que isto muda-se, e, e vamos lá ver, é um, vem com o Shotwell, também, que já vinha, isto, aliás, não é novo, o que é que eu vos quero dizer, sobre esta distribuição, vocês estão a ver, eu aqui, a mexer nela, aqui são as definições do sistema, que, portanto, são as definições, básicas do, do GNOME, não é? Isto, é comum, a todas as distribuições, que usa o GNOME, eu vejo, eu vejo, realmente, nesta distribuição, para além, digamos, desta simbologia, da pera, portanto, e que, também, com esta, e com esta decoração de janelas, à LAMAC, não é? Mas, de facto, vejo que eles estão a desenvolver, algumas ferramentas, interessantes, por exemplo, aqui o, o My Theater, isto é, um programa de vídeo, não é? Para ler vídeo, mas que, tem sido, digamos, adaptada, isto, de certeza absoluta, que eu ainda não, não fiz aqui nenhuma pesquisa, mas isto, tem a ver com o TOTAM, ou algo assim, portanto, mas, mas, está, está, portanto, bastante engraçado, nós, para sairmos, temos que lá está, sempre na barra, cima, e temos que fazer sair, também, aqui, portanto, no, no, no My Pier 8, nas definições, nós também podemos, temas, podemos mudar, temas, por exemplo, sei lá, aqui, imaginem, já mudámos, para o roxo, para o vermelho, mas, eu prefiro, até este tema, porque, talvez, ainda por isto, também não está, e os icons, também podemos mudar, e depois, aqui também, mudar outras coisas, isto é a 3D, se nós não quisermos a 3D, portanto, isto vai ficar assim, se queremos, que ela, que ela, que ela, se esconda, já devia estar escondida, ah, mas é quando eu faço, mas isso, a esconder, assim é que está ativo, ok, pronto, depois, aqui podemos, ver, ver o tamanho, aqui é grande, normal, que é, portanto, o que vem pré-definido, mas, por exemplo, o pequeno, não é assim tão pequeno, quanto isso, e pode-nos dar jeito, conforme nós, formos aumentando, digamos, o número de items, nesta doca, esta doca, como eu vos disse, é a plank, e portanto, há aqui uma série de outras, de outras coisas, deixem-me cá ver aqui, notificações, as notificações, também podemos defini-las, para onde é que nós queremos, que elas, que elas sejam, usadas, e aqui é para definirmos, o que é que cada canto faz, ok, há aqui, que nós podemos, esta doca, portanto, auto esconde-se, e é na área de trabalho, icon de início, icon do computador, não me interessa nada disso, fomos montados, icon da lixeira, auto esconder painel, é isto mesmo, ou seja, eu quando fizer, imagine, vamos aqui lançar, já está, já escondeu, estão a ver, portanto, eu tenho que lá ir, corrado, para esta barra novamente, vamos fazer assim, para vocês verem melhor, isto pode dar jeito, ou não, porque, eu como é uma das partes, que eu sinceramente, censuro muito, é porque nós, eu detesto ter isto assim, sinceramente, detesto, então, quando temos mais do que uma, do que uma, aplicação aberta, é um problema, e aqui fica, mais um, mais um pequeno apontamento, eu penso que já falei em tudo, aquilo que tinha a falar, do que traz de novo, esta, esta distribuição, de facto, ela está bastante estável, bastante estável mesmo, aqui claro, clicando com o lado direito do rato, nós temos aqui, para alterar o fundo, clicamos aqui, com o nosso rato, e aparecem-nos aqui, outros, selecionar, aqui está, podemos ter aqui, outros all peppers, é evidente que, ao clicarmos aqui, também podemos ir, para a nossa pasta de imagens, não é, ou então para cores, por exemplo, se assinamos aqui uma cor, e portanto, isto dá aqui, dá todas as possibilidades, que no fundo, também, as outras distribuições dão, e fica por aqui, este pequeno tutorial, com, com, digo-vos já, com alguma agradabilidade, isto aqui é as mensagens, lá está a vir, que eu fiz aqui, um update, e isto ficou aqui, um bocado baralhado, aqui, portanto, é o nosso, a nossa, o nosso cliente, podemos logo ir ali, e abrimos, eu, por acaso, gosto muito do Thunderbird, este aqui é o nosso símbolo, da, da internet, e aqui é o símbolo do som, e podemos, depois aqui andamos, nas preferências do som, e perifara, eu acho esta distribuição, muito bem conseguida, e estava eu a dizer, que independentemente, de, de algumas associações, que se querem fazer, portanto, ao iOS, que de facto, cada vez estão, mais longe disso, também gosto, desta, destes, novos icons, que, portanto, são, desde a, da PR8, foram desenvolvidos, são icons, muito mais modernos, muito mais, primaveris, ou, portanto, que cheiram, muito mais a verão, tem cores, muito agradáveis, portanto, tem um desenho, muito, muito, bem conseguido, nada pesado, e depois aqui, com umas, customizações, que vai ser possível, esta distribuição, fica um mimo, espero que, o programador, consiga levar, esta distribuição, a bom porto, tal como ela está, ainda corrigir aqui, algumas coisas, que faltam corrigir, essencialmente, nas, nas ferramentas, que ele, que ele, próprio, distribui, houve aqui, este update, e isto já ficou, para aqui, tudo baralhado, portanto, a parte daqui, se vocês veem, já há para aqui, letras acima de letras, e, esse foi o problema, do, do set, sempre, sempre foi esse o problema, e espero que, isto aqui, é um programa de limpeza, não é, que a gente, pode mandar analisar, ah, que ele, está, para aqui, dá um, ok, ele estava já, a fazer isto, e eu, ok, portanto, podemos limpar, 217 megas, e limpar, e limpar o sistema, mais 151, vamos limpar, ele vai-me pedir, certamente, a minha password, de administrador, isto é bom, para nós deixarmos, o PC limpo, sem dúvida, mas, estava eu a dizer, que estas ferramentas, é que o programador, tem que, lá está, portanto, para ir depois, ao sistema, ok, portanto, tem uns sons, também, bastante agradáveis, e, eu espero, que a gente, possa ter, aqui, mais uma distribuição, que possamos, contá-la, possamos contar, com esta distribuição, na primeira divisão, era uma coisa, bastante engraçada, porque, é uma distribuição, até, eu acho, desenvolvida, por um descendente, português, pelo menos, o nome assim, o indica, dá-me a sensação, que sim, residente, em França, e, mesmo que não fosse, portanto, eu, tinha algum gosto, que esta distribuição, fosse para a frente, boa tarde a todos, amanhã, farei um outro tutorial, posso, já, adiantar, que, vai ser, sobre Arche, e, portanto, sobre a distribuição, Manjaro, mas, esse, vou fazer, numa máquina virtual, eu este já instalei, para fazer um seguimento, mais, digamos, acho que já chegou, a um ponto de maturidade, que já dá para instalar, e para ver a evolução dele, após, portanto, já está em beta 2, vamos ver, estará muito próximo, da versão final, uma boa tarde a todos, muito obrigado, por visualizar os meus vídeos, muito obrigado, pelos vossos comentários, pelo vosso suporte, são sempre, muito bem-vindos, e espero que tenham gostado, desta pequena apresentação, muito obrigado, e um bom restito para vocês.